11 legendas das 33 registradas no Tribunal Superior Eleitoral estão aptas a receber os recursos do Fundo Partidário. O valor destinado aos 11 partidos PSL, PSD, PSDB, PL, PTB, Solidariedade, Patriota, PSC, Rede, PV e PMB chega a R$ 797,6 milhões, ou seja, 39,20% do montante total do Fundo Partidário que é de R$ 2,3 bilhões. Os partidos Novo e PRTB abriram mão das verbas do Fundo Partidário para o ano de 2020 diminuindo para 31 dos 33 os beneficiários do recurso. Outro fato que chama a atenção, há poucos dias do início da campanha eleitoral, que começa no dia 27 de setembro é que com o fim das coligações, cada partido vai ter que cumprir a cota de 30% das mulheres agora não mais por coligação como era anteriormente, mas em cada partido. A mudança favoreceu a participação feminina nas disputas eleitorais, ou seja, obrigatoriamente terá-se mais mulheres disputando uma vaga no processo eleitoral de 2020. A notícia animou Laira Beatriz. Eu sou a favor por diversos motivos, tanto por fatores históricos, porque a mulher vem conquistando o seu lugar dia após dia em diversos fatores e principalmente na política, porque a política é um fator muito importante, histórico, sociopolítico, econômico na nossa sociedade e principalmente no nosso município. E no nosso município a gente não vê tantas mulheres presentes na política, então sim, eu sou a favor de que tanto no nosso município como em diversos outros estados e países também que as mulheres se destaquem muito na política. Alisson Almada também acredita que mais mulheres na política vai oxigenar ainda mais o ambiente de disputa. Ele acredita que a participação feminina é positiva, pois em muitos assuntos a mulher é mais sensível. Na verdade ela tem um jeito de pensar melhor que o homem. Então a força da mulher hoje na política, ela desenvolve mais, porque o pensar do homem é muito, na verdade é muito machista em termos falando assim, né, e a mulher ela tem mais jeito de falar com o eleitor, até mesmo na construção de amizade nas políticas públicas que hoje consistem dentro da sociedade, a mulher leva mais jeito que o homem. Você acha que a mulher é mais sensível a buscar essas questões? É sim, é mais sensível, nessa parte ela é mais sensível.